Atravessa a ponte alta Tanta história e bagagem de ir lá pra cá Tanta gente que se perde, que se prende Vai e vem por esse chão Se esparrama no remanso Segue no balanço, trilha a imensidão Vai cortando o capo em santo ribeirinho É tanto ossa de feijão E se arrasta feito cobra repicando Diz quem vem lá Tanta gente que hoje chega, salta fora e vai Pra nunca mais voltar Quem chega no horizonte vê Flor de li, girassol em tela azul Reconta a vida fora, mais um conto pra escrever No ponto da estação, amores vão Levando aroma e flor de sal Saudade dói no peito Ei Eu acho que é um conto pra escrever O adeus leva um pedaço Vai deixando um rastro O som e na amplidão Vai seguindo o seu caminho O trem vai de um assim melhor que avião E nesse vai e vem Será que quem se foi um dia virá? Quem chegou ainda não sabe quando nem pra onde O trem vai carregar? Quem chega no horizonte vê Flor de li, girassol em tela azul Reconta a vida fora, mais um conto pra escrever No ponto da estação, amores vão Levando aroma e flor de sal Saudade dói no peito Até mais um verão Vai seguindo o seu caminho O trem vai de mansinho melhor que avião E nessa chance